Oi, oi pessoal, vamos comentar, tô aqui com a Cláudia Castro e claro, a gente não pode perder essa oportunidade de comentar com vocês o que foi isso. Fala aí minha gente, o que foi isso, esse Roda Viva? Vocês já viram, vocês já viram jornalistas tão nojentos. Despreparados. Despreparados, meu Deus, né Cláudia? Desonestos, totalmente desonestos, ignorantes, aquela estúpida falar que o eleitor vai sair com o voto na mão, que é isso gente? O assunto que mais se falou, que mais se debateu ultimamente, vem uma jornada, uma pseudo jornalista dizer que o eleitor vai levar o voto pra casa. Gente, é o seguinte, o Brasil gente, o Brasil sendo destruído hoje em dia, o Brasil acabado, mais de 14 milhões de desempregados, uma inflação já alta, o dólar disparando, a gente comiu 60 mil assassinados por ano, né? Fora os outros mortos por acidentes, por insegurança nas estradas, por uma série de coisas. E os caras vêm falar de 64. Bolsonaro era criança em 64, minha gente, que isso? Aquele Chico Alencar do PSOL, ele no Twitter colocou o seguinte, que o Bolsonaro, que absurdo que ele falou, que eram os próprios negros, que entregavam os negros que vendiam. E é, aí eu respondi no Twitter pra ele, falou assim, a verdade machuca, né? A verdade machuca. Esquerdista não aguenta uma verdade. Oi, Mirtes, aí vai dar carta branca pra matar, é verdade. Esquerdista não aguenta a verdade. Outro dia eu ouvi uma frase de um ex-presidente americano, não sei se foi o Roosevelt, qual que foi, mas que diz o seguinte, um conservador não suporta que você minta pra ele, né? Já um esquerdista não suporta que você diga a verdade. Então é isso. Então eles perderam a oportunidade de fazer um programa jornalístico, fizeram um lixo. Mas graças a Deus, Bolsonaro saiu-se muito bem. E eu acho que essa daí, eles não vão esquecer. Esses jornalistas passam pra história como sendo o lixo, o lixo do jornalismo. Não merecem o nome de jornalistas. Não merecem. Certo, Cláudia? Eu acho que eles já acabaram com esse nome, né? Tá muito grande, né? A quantidade de gente totalmente irresponsável que tá exercendo essa profissão, que realmente tá acabando com o nome do jornalismo. Quer dizer, o Brasil tá acabando tudo, né? Aos pouquinhos, né? O jornalismo não é diferente. Pois é. Marx dizia que existe uma infraestrutura na sociedade que sustenta o resto do que nós chamamos da cultura de uma sociedade. Ele dizia que as relações econômicas é que determinavam a moral, determinavam as relações políticas, o direito de uma sociedade, o seu modelo de família, a religião, a estética com a arte, etc. Marx dizia o seguinte, existem a classe dos capitalistas... Nós vamos promover o conflito entre eles e, derrubando o modelo capitalista de produção, cairá toda a cultura ocidental, isso é, a moral burguesa, a arte burguesa e assim sucessivamente. Marx focava, portanto, a sua teoria da sociedade no conflito entre classes que são agentes econômicos. No século XX, um pensador chamado Antônio Gramsci entendeu que, na verdade, este triângulo é ao contrário. O que Marx entendia que era a superestrutura, na verdade, é o que dá sustentação à economia capitalista. Gramsci disse, é a moral, é a estética, é o direito, é a família, é a religião, é a ciência burguesas que sustentam o modelo de economia capitalista. Isso fez com que toda a esquerda moderna mudasse a sua estratégia e passasse a gerar conflitos não entre agentes econômicos, mas entre os agentes de cada um desses aspectos. Um conflito na moral, um conflito no direito, um conflito na família, um conflito na estética, um conflito religioso, um conflito científico e assim sucessivamente. E quando todo este conflito no campo cultural estivesse pronto, isso derrubaria o modelo econômico capitalista. Por isso nós falamos hoje do marxismo cultural, que quer primeiro destruir a cultura ocidental para depois derrubar o modelo de produção capitalista. Por isso, atenção, quando a esquerda defende minorias, ela não está defendendo direitos individuais. Ela está querendo promover microconflitos para derrubar o sistema capitalista e promover o socialismo.